Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, eu queria falar como que a gente está aqui na Espanha. Ao menos na minha região, que é Castilho e Leão, eu moro em um pueblo de Salamanca, né? E moro em 10 ou 8 quilômetros de Salamanca. Então assim, bem dizer, eu falo que eu moro em Salamanca porque eu vivo mais em Salamanca que aqui. E em Salamanca, gente, fecharam bares, shopping e restaurantes. Então assim, só pode continuar trabalhando as pessoas que entregam a domicílio ou que façam venda para ir buscar ali e atender ali. Então assim, você não pode atender mais ninguém no seu bar, nem restaurante, nem lugar nenhum. O governo decretou isso porque dizia que como a gente tira as mascarinhas para comer nos bares, era um meio de mais de contaminação. E o shopping, por ser muito grande, as pessoas irem para ali. Mas assim, eu acho mesmo que onde está tendo a contaminação são as festas em casa. Porque você vê aqui um montão de gente, tudo fazendo festa em casa. E o pessoal é tão burro que ainda fica publicando no Facebook fotos de 10 pessoas junto, 8 pessoas junto, 9 pessoas junto. Até alguém denunciar e eles tomarem no fiofó. Mas tem muita gente que não tem a consciência de ir num bar mesmo. A gente foi num bar aqui perto, do lado de casa aqui. Gente, as mesas eram na rua, não tinha ninguém cerca do outro, ninguém assim. Só aqueles grupinhos de família mesmo ali. Isso foi no verão, tá? Depois que entrou o inverno, a gente não foi em lugar nenhum. Porque eu tenho pavor, pavor. Morro de medo. Eu morro de medo nem por mim. Morro de medo de eu pegar um vírus e trazer para o Paco ou para a Beatriz. Então assim, o meu maior medo era isso. Ou passar para outras pessoas. Não tanto por mim. Mas tem gente não, tem gente também aí não. Eu tenho até uma caneta que eu tenho ela. Não sei se eu tenho ela aqui perto. Eu estou com as mãos toda ressecada. De estar passando o álcool em gel. Minha vida agora é passar o álcool em gel na mão. Porque assim, eu tenho pavor. Se eu toco no elevador ali, eu falo, ah, mesmo que aqui a gente somos todos, mas ninguém sabe, né? Somos todos que ninguém faz vida social tanto depois do vírus, tudo isso. Mas mesmo assim, me dá medo. E às vezes eu tenho até um espelho no carro que quando eu estou na rua, eu coloco no meu sapato. Porque assim, eu tenho pavor. Eu estou cagadinha de medo. Porque assim, gente, tanta gente morrendo. Ainda mais quando as pessoas próximas a você também começam a morrer. Aí você fala, meu Deus, o Paco tem um amigo que ele pegou o vírus. A mulher pegou e não sentiu nada. E passou pra ele. Ele ficou 53 dias na UTI. E se você vê ele, eu não conhecia ele. Eu já tinha visto ele antes, mas eu nunca fui lá. Se você vê ele, ela tem que dar comida na boca. Ela tem que fazer porque ele deu três paradas cardíacas lá. Então assim, a pessoa está melhorando. Mas assim, as pernas dele, o Paco viu fotos. O Paco não teve coragem de ir lá ver ele. O Paco fala, as pernas dele parecem um lapisinho. Um lápis de tão magrinho que ele emagreceu. Tanto se não era a pessoa que eu conhecia, que eu convivia. Então é meio estranho. E ele não fala. Ele fala, ah, não consegue falar. Então assim, as sequelas que esse vírus deixa é muito grande. Então assim, ou ele não te mata ou ele te deixa muitas sequelas. Minha cunhada também teve, minha cunhada não sente sabor. Está caindo o pelo dela. Aqui na cabeça dela caiu um monte de cabelo. Então a gente tem que se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama. Então por isso que o governo mandou fechar, o presidente mandou fechar todos os bares e restaurante. Dá muita dó, porque assim, teve muita gente que investiu muito dinheiro com álcool em gel, com não sei o que, com não sei quanto, para poder ter ali o seu negócio funcionando, para que entrara dinheiro. E agora o governo decretou até dia 28, eu acho, de agosto, de outubro, fecharem. Gente, e assim, enquanto está aqui em Salamanca, é muito engraçado, porque assim, é um bar do lado do outro, um bar do lado do outro, um bar do lado do outro. Não é igual assim, um bar aqui, outro lá. Não, é um bar do lado do outro. Tem gente que é assim. Sai de um bar, entra no outro. Sai de um bar, entra no outro. Sai de um bar, entra no outro. Então assim, até ontem meu chefe levantou, levantou, já era 11 horas, que ele levantou 11 horas. Aí ele, Cris, eu levei um susto, porque ele nunca me chama, né? Aí ele, Cris, tem café? Eu falei, ai, não sei, não. Aí ele falou assim, claro, mas que os bares agora estão fechados, agora não posso ir no bar tomar café. Aí eu falei, ah, é verdade. Aí eu falei, você quer que eu faça um café? Ele falou, não, eu vou lá olhar se tem café. Porque ela faz aquelas cafeteiras. E realmente tinha café, ele bebeu café. Eu achei até estranho, porque eu nunca vejo ele desayunando. Eu falei, ai, você não gosta de tomar café, né? Não gosta de... Mas agora eu fiquei sabendo que ele tomava café no bar. Eu falei, ah, então por isso que ele não desayuna em casa, né? Ele falou, não, porque os 10 minutos que eu fico aí pra desayunar, eu já vou, faço as coisas que eu tenho que fazer. Quando me entra a fome, eu vou desayunar. E ele também tem bar. Só que o bar dele é de pôdio, de frango. Eles vêm de frango assado e comida pra levar. Então, assim, eles não estão tão afetados quanto os que são bares e restaurantes que as pessoas têm que ir ali comer. Mas é uma pena. Uma pena, porque isso vai dar uma crise muito grande. Até uma brasileira minha, que é cliente minha, ela foi mandada embora. Aí ela falou, ai, Cris, esse mês... Até ela me devia o dinheiro. Ela falou assim, ai, Cris, esse mês eu te pago. Porque quando eu cobrar o ERTE, o ERTE não, cobrar o paro, eu te pago. Porque a coisa tá feia. Bem amiga minha mesmo. Aí eu falei, não, beleza, então, tudo tranquilo. Eu sei que ela paga, ela é cliente boa. E ela fala, caramba, agora que eu tava começando... Fazer um ano que ela tava nesse trabalho, que ela tava pegando firme, tava gostando. É, mandada embora. Mas ela falou, ó, o importante é que as coisas estejam bem. Porque o patrão dela vai fechar o bar. Ele falou assim, eu não sei se ele vai aguentar reabrir de novo. Porque muita gente tão fechando. Muita gente mesmo vão fechar. Ah, e aqui em Salamanca mesmo você vê, é, tudo aluga, se vende, se aluga, se vende, se aluga, se vende, aluga, se vende, aluga ou vendo. É, porque as pessoas não, não vão aguardar essa crise. E sem contar, porque aqui os impostos tão muito altos. Tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar seguro, tem que pagar não sei o que, tem que pagar funcionário, tem que pagar não sei o que. Mas se o dinheiro não entra, como que você vai pagar? Então, assim, até triste você ver as pessoas chorando, porque fizeram uma reportagem, aí tinha um dono de um bar chorando. Porque ele falava, não sei como que a gente vai sobreviver, como que a gente vai levantar a cabeça. Porque esse vírus trouxe, como eles falam aqui, a ruína pra todos. Porque, gente, não é possível que, e até agora, enquanto não encontrarem essa vacina, ao menos aqui na Espanha, eu não vejo ninguém falar nessa vacina. Eu vejo as meninas do Brasil falando que o Bolsonaro não queria a vacina China do Brasil, não sei o que, não sei o quanto. Mas aqui, eu não vejo eles falar nem China, nem Russa, nem Alemanha, nem Espanhola, nem Francesa, nem Italiana, nem uma vacina. Eu não vejo eles falarem nada de vacina. Outro dia, eu vim falar, quem sabe, em março, a gente já tenha vacina pra poder tomar, pra poder ser aplicada na gente aqui, em março do ano que vem. E o governo também decretou estado de alarma até 9 de maio de 2021. Então, assim, as pessoas falam, meu Deus, como que a gente vai viver até dia 9 de maio de 2021? Porque, apesar que 2021 será um ano incerto, né? Porque a gente não sabe nem o que vai acontecer. Porque esse 2020, todo mundo achava que ia ser um ano maravilhoso de subida do dólar. Pra nós que moramos aqui, o que adianta o dólar estar, o euro estar a 6 e... Estava a 6,75. Ontem de manhã. Ontem de noite, hoje de manhã, já estava a 6,37. Porque eu fico, ó, louco, acompanhando pra poder estar mais alto. E eu achando que ia subir e subir mais, ó, abaixou. De 6,75 pra 6,37. Então, é isso, gente, aqui... Ah, e a gente pode sair, tá? A gente pode sair, a gente pode... Não é igual no primeiro lá, que a gente teve que ficar todo mundo trancado, a gente de casa, sem poder sair. De momento, o governo falou que a gente podemos isso. Mas se a coisa não melhorar, com certeza eles vão voltar àquele confinamento lá de ficar dentro de casa. Com certeza. Porque, ainda mais aqui em Castilha e Leão, que a gente já bateu ontem, eram 6 mortos. Então, assim, é muito pra gente aqui. Muito porque Castilha e Leão não é tão grande, sabe? E tá os hospitais tudo cheio, a que eles falam, a UCI, a UCI tudo cheia. E a gente não pode sair, eu não posso... Um exemplo aqui, eu não posso sair de Castilha e Leão. Eu posso ir pra Valadoli, pra Zamora, mas eu não posso sair de Castilha e Leão. Um exemplo, não posso sair do estado de São Paulo pra ir no estado do Rio de Janeiro. Eu não posso sair no estado do Mato Grosso do Sul pra ir pra Goiás ou pra Mato Grosso. Eu posso só andar dentro do meu estado, não posso sair pra fora. E é o que tá acontecendo com a gente. Mas, assim, as lojas do centro tá aberta. Só que dizem que eles fizeram isso também pra salvar o Natal. Porque, senão, seria pior agora eles não tomarem as redes agora da coisa, porque tava piorando, e deixar pra fazer isso no Natal. Porque, assim, claro, a maior venda de lojas, de tudo isso, é no Natal. Porque aqui eles vivem muito o Natal, o dia de reis, que é 6 de janeiro, 5 de janeiro pra 6 de janeiro, que é o dia que eles vivem, que eles dão presente caro pra todo mundo da família e tudo isso. Então, esse é o dia que eles vivem. E aí, eu acho que o presidente tava falando, melhor fechar agora e baixar um pouco o contágio e tudo isso, do que esperar até dezembro e ver que a coisa tá pior ainda e ter que fazer aquele confinamento que eles fizeram no começo do ano. Gente, então é isso. Um beijo, fiquem com Deus.